Fala galera! Muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como foi o nosso primeiro dia no curso até o final dele. Sem corte, sem resenha. Vamos que vamos que vocês vão dar risada. Bonjour! Como ça va? Vous allez bien? Ça va? Que isso? Bonjour! Bonjour, bonjour! Oui! Très bien, Daniel! Como tu t'appelles? Como que t'allez-vous, monsieur? Que laje a tu? Dovians tu? Que viagre é essa, velho? Meu Deus do céu, o que será que essa mulher tá falando? Meu Senhor Jesus, me aj- E agora, meu? Então, pra começar, a gente foi um dia antes pra saber como que fazia, né? Pra chegar até lá, pegar o transporte público, pegar o metrô, pegar o ônibus, pra gente não se perder no primeiro dia. A gente foi um dia antes, se inscreveu, a nossa inscrição, já havia uma semana que o curso tinha começado, a gente entrou no curso com uma semana de atraso. Beleza. Aí passou o dia seguinte, acordamos cedinho, pra não perder a hora, aí a gente foi, não, vamos lá hoje. Só que dessa vez, na primeira vez que foi ontem, minha mãe foi junto. Falou em francês e tal, um paí pra cá, bonjour pra lá, savá, savá bien pra cá, savá bien pra lá. Uma foi, não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. E a gente ficou bem parecendo uns alienígenas, né? Falou assim, meu, o que tá acontecendo aqui, né? Meu Deus do céu, me dê graça, assim, não é possível. Meu, foi tão difícil. Aí no dia seguinte, chegamos lá, falou assim, ih, cara, agora é eu e você, hein? Chegamos lá, pessoal, subimos, entramos numa sala. Chegamos lá na sala de aula, foi muito engraçado, não tinha ninguém. A gente olhou no papel, sala 302, chegamos na sala de aula. Aí quando a gente sentou na cadeira, aí foi chegando os alunos, aí o coração já ficou como? Aí os alunos foram chegando, foram chegando, e conforme eles iam chegando, bonjour, 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 significa bom dia, era uma das únicas coisas que eu sabia, eu respondia, bonjour, bonjour, todo francês, bonjour. Na hora que o professor chegou, eu saí correndo, peguei o Google Tradutor, cheguei lá no professor e escrevi, não sei falar francês, vim agora do Brasil e hoje é meu primeiro dia. Aí o professor pega o meu celular na frente de toda a sala e o professor falava português e eu não sabia. E ele começou a ler, eu não sei falar francês e hoje é o meu primeiro dia. Todo mundo da sala começou a cascar o bico e ria, e ria, e ria, e ria. E eu ficava assim, meu Deus, e agora? E todo mundo falando francês, dando risada. Aí o professor falava o português de Portugal. Aí ele falou assim, não, aqui é o nível 2 de francês. Vocês têm que ir lá para o quarto andar, que é o nível iniciante. Aí eu falei, ixi, comecei o dia bem, né? No primeiro dia, já entrei na sala errado, já apaguei esse mico na frente de todo mundo, aí cheguei lá na sala. E olha só como que foi lá na sala. Meu, aí no primeiro dia, meu, a gente se perdeu para chegar lá. Meu, pegamos o trame errado, não sabia, não podia pedir informação porque você não sabe falar o idioma. Meu, você fica muito refém do idioma. Beleza, chegamos aqui, não entendi nada no primeiro dia do curso. Todo mundo foi professora falando em francês. E eu falei, que viagem é essa? Você é doido, cachoeira. E eu falei, meu Deus do céu, é muito difícil, é muito difícil. Aí, beleza, foi o segundo dia, foi o terceiro dia. Aí a gente foi se adaptando, foi aprendendo umas palavras novas. E o mais engraçado é que, assim, a professora não falava nada de português. Só francês. Aí tudo que você queria perguntar para ela, você não podia usar o celular com o Google Tradutor, que era proibido. E não podia falar em português. Para você ter uma noção, meu cérebro estava tão bitolado, que eu só fui saber que tinha uma brasileira no curso, no terceiro dia de curso, de tão bitolado que eu estava, para tentar aprender o idioma, para tentar entender o que aquela professora falava. E eu falava, meu Deus, me ajude, Senhor. Aí no terceiro dia tinha uma brasileira atrás de mim, só que ela não falava muita coisa também. Aí a gente conversou e tal. E até na conversa paralela, assim, a professora não deixava conversar em português. Só francês. Só francês, francês. Beleza. Passou os dias, a gente foi aprendendo umas palavras, começamos a aprender a se comunicar. Aí a gente começou a aprender como pedir alimento, qual o café da manhã. A gente começou a se apresentar. Bonjour. Je m'appelle Daniel Minhaco. Dovian do Brasil. Je suis brésilien. Je parle português. E um petit pas do francês. E assim a gente foi aprendendo a se apresentar. Que lá, Giatu. Je avanceton. Eu tenho 27 anos. Je suis condutor. Eu sou um motorista. Minha profissão. Qual esporte você faz? Qual esporte você pratica? Que l'esporto fa? Je suis... Je fa... Basquetebol, futebol. E assim a gente foi aprendendo algumas palavras básicas e tal. Aí eu lembro como se fosse hoje. Aí a professora perguntou. E lá no Brasil. Qual o tipo de café da manhã que vocês costumam tomar? Aí eu falei. Je mange do pão. Avec. Com... Avec do fromage. Que é um pão. Com queijo. Aí eu queria falar pra professora. Olha pra cá. Eu queria falar pra professora como que falava presunto. Como que falava presunto em francês. E eu falei. Meu Deus. Queijo. Eu sei que é fromage. Presunto. Como que é isso? Meu Deus. Meu. Aí todo mundo olhando pra minha cara. Não sei que eu olhei pra professora e comecei a imitar um porco. É pão, pão, pão com queijo e comecei a imitar um porco. A professora ficou vermelha. Ficou roxa de dar risada. Aí ela. Aí ela. O português. O português presunto se chama jambon. Então aí eu falei. Oui. Oui. Ça va. Merci. Mademoiselle. Merci. Madame. Merci beaucoup. Aí ela falou. Agora fala a frase. Ela falou no francês. Aí. Bonjour. No manjeons. Que é no plural. No manjeon. Do pão. Avec. Com fromage. Do avec. Com jambon. Que nós comemos o pão. Com presunto. E com queijo. Né? Aí ela. Oui. Oui. Aí perguntou pra outra pessoa. Né? E eu falei. Meu. Beleza. Aí os dias foram passando. E o interessante é que. Por mais difícil que seja. É diferente dos cursos do Brasil. Porque aqui você. É só francês. Eles só falam com você em francês. Só se comunica em francês. Eles mostram uma imagem. Por exemplo. De um cachorro. E falam. Isso aqui se chama isso. Mostram a imagem de uma maçã. Isso aqui se chama pomme. E assim vai se comunicando. E é bom que o seu cérebro. Vai virando aquela chavinha. E você vai. Vai ter uma hora que você vai começar a entrar no fluxo. Que a gente fez dois meses de curso. Deu pra aprender bastante coisa. A gente sabe se apresentar. Sabe pedir licença. Sabe falar por favor. Sabe pedir um alimento pra comer. Se você se perder. A gente já sabe. Pedir informação de rua. E entender um pouco. Claro que não é do dia pra noite. Que você vai aprender. É pouco a pouco. Mas foi só risada. Só risada. Só risada. E teve um dia que ela começou a explicar. A genealogia da família. Como se chama pai. Como se chama mãe. Meu. Quando chegou no nome. De primo. Eu dei tanta risada. Eu dei tanta risada. Eu me contive. Porque ela falou assim. Primo. Se chama. Essa palavra. Prima. Se chama. Essa palavra. E eu falei. Tenho certeza. No francês. Oui. Oui. Eu falei. Isso no Brasil. É um insulto. É um insulto. Você chega. E aí. Cousin. E aí. Cousin. E eu falei. Meu Deus do céu. Estou falando palavrão. Me perdoa senhor. Vou pecar. Que que é isso. E a professora começou a ficar vermelha. De dar risada. Eu falei. Isso aí no Brasil. É bestagem. Quieta moz. Que viagem é essa? E meu. E foi assim. Foi assim. E interessante. Que mesmo com as nossas dificuldades. Memo. Caso luta para aprender esse tal do idioma. Quando pensa que não. Você acredita que a gente acabou sendo o melhor da turma. Em todas as provas que a gente fez. Nós conseguimos tirar quase a nota máxima. Quase gabaritando todas as provas escritas. Como as provas orais. Por mais que a gente era imigrante. Tinha outras pessoas de outros países. A gente estava se destacando. A gente estava conseguindo. Então para aprender o francês. Só depende de você. E esse curso que a gente fez. Ele mostrou para a gente. As ferramentas necessárias. Para você aprender. Então a gente já tem agora as ferramentas. E agora a gente vai colocar em prática. Começar a treinar. Ir no mercado. A pedir. A comprar. A pedir licença. A pedir informação. Para você que está começando. Sempre é bom você distanciar um pouco de quem fala o seu idioma. E falar com pessoas que falam o francês. Se relacionar. Procurar fazer amizades com pessoas que falam o francês. Que só assim você vai aprender. Porque realmente hoje eu entendo que o idioma ele não é tradução. Mas enfim. Você que assistiu esse vídeo até agora. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Ative o sininho de notificação. Que a gente vai estar lançando vídeos e vídeos aí. E você vai dar risada com a gente. Tá bom? É nóis. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL